Eu já me cansei de você Não adianta me procurar mais Porque já sofri demais Tenho que um novo rumo na minha vida tomar E um novo amor meu coração encontrar Eu sei que vou achar Pra mim já chega tanta sofrência Eu quero ser feliz Por isso amor, eu tenho que partir Você já machucou demais Meu pobre coração já machucou demais A minha paixão já machucou demais E agora já chega Você já machucou demais Meu pobre coração já machucou demais A minha paixão já machucou demais E agora já chega Você já machucou demais Eu já me cansei de você Não adianta me procurar mais Porque já machucou demais Tenho que um novo rumo na minha vida tomar E um novo amor meu coração encontrar Eu sei que vou achar Pra mim já Pra mim já chega Pra mim já chega tanta sofrência Você já machucou demais Você já machucou demais Você já machucou demais Você já machucou demais E agora já chega E agora já chega Pensando bem Pensando bem Vocês se merecem Sua história de amor não vai acabar bem Aqui se faz e aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá esperando esperar Que ela tá livre igual um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Fui traído Eu nunca te traí Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele sim Falou da lã de Rio E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sua, gata Pensando bem Vocês se merecem Sua história de amor não vai acabar bem Aqui se faz e aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá esperando Que ela tá livre igual um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Eu nunca te traído Eu nunca te traí Mas toda a boca, pois eu estava aqui Quando ele sim Falou da lã de Rio E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sua, ingrata Sua, ingrata Sua, ingrata Alô, TV Inóide Queria mandar o braço do parceiro Hugo do paredo é ignorante Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escoeci Tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegado ao fim Foi que eu percebi Minha loucura dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato Espero embaçado em um recado Dois paixões com os literais Você é julida em seu ame O proibido é insistir Que faz bem E no final de tudo sou eu quem afanha Invertando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Eu tô falando sério Pra que se apressar em revelar mistério Se triste sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Não venha com chantagem me fazer refém 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 Não venha com chantagem Não venha com chantagem me fazer refém Alô TV Noide! Valeu safado! Falou, preto, só acessórios Dora, vou gestilizar Valeu, safada Amor, vamos amar Amar, gostar Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Oh moça, não dá mais Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá, perdi de vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá, perdi de vinha que me dá Rojão, estilizado Me morda, me acorda Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais É uma briga em cima da outra Oh moça, não dá mais É uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá, perdi de vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá, perdi de vinha que me dá Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais É uma briga em cima da outra Oh moça, não dá mais É uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá, perdi de vinha que me dá Cuidado pra ela, não te dá, perdi de vinha que me dá Cuidado pra ela, não te dá, perdi de vinha que colar Vai pra lá Vai pra lá, sai pra lá Rojão estilizado Simbora, vamos lá Mandando ver com o vício da batida Quero se envolver em estilos diferentes Eu sei que logo sem te faz enlouquecer Faço fever Mandando ver com o vício da batida Quero se envolver em estilos diferentes Eu sei que logo sem te faz enlouquecer Faço fever Vai passar mal Viu sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente Não tem igual Tá tudo carente no pedido informal Vai passar mal Viu sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente Não tem igual Tá tudo carente no pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Viu sua mente com meu corpo sensual Minha boca quente com meu corpo sensual Tá tudo carente no pedido informal Vai passar mal Pode dançar Pode dançar Pode dançar Vai passar mal Você vai passar mal Você vai passar mal Viu sua mente com meu corpo sensual Vai passar mal Viu sua mente com meu corpo sensual Eu só tenho meu travesseiro Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Uma tala dessa faculdade que eu tô com vontade E assim, é só mais um pedido Vem me encontrar Pra quê? Nananá E nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço? Nananá E nananá É só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer Nananá E nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço? Nananá E nananá Até de madrugada Morda minha boca Quando tu tá pensando Eu fico imaginando onde você está Onde você está Não toco risco e congelo Eu só tenho meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo sem encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Uma tala dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer Nananá E nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço? Nananá Nananá É só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer Nananá E nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço? Nananá E nananá Até de madrugada Me morda Me morda Me morda Me morda Me morda LH pro do show E Do brisa Tu Poxa de lavar as duas mães Esse daí é estourado De novo não Mais uma vez largado na frente de casa Sentado embriagado na minha calçada É só eu abrir o portal e você vem dizendo Voltar comigo eu tô quase morrendo Não tá sendo legal pra minha gente se ver Só eu me lembro quando você me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá colhendo Se lembra você falou que ia me esquecer Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar de voltar pra casa Às vezes vem chorar na minha calçada Rojão, estilizado Me morda, me acorda De novo não Mais uma vez largado na frente de casa Sentado embriagado na minha calçada É só eu abrir o portal e você vem dizendo Volta comigo eu tô quase morrendo Não tá sendo legal pra minha gente se ver Só eu me lembro quando você me fez sofrer E hoje eu sei que você também tá sofrendo O que plantou agora tá colhendo Se lembra você falou que ia me esquecer bem rapidinho Hoje a sua vida se resume em dois caminhos É da casa pro bar e do bar e do bar e do bar e voltar pra casa E às vezes vem chorar na minha calçada Rojão, estilizado E às vezes vem chorar na minha calçada Me morda, me acorda E às vezes vem enquanto eu mesnÊ Ela acha você tá na minha, eu também te quero Largar de besteira, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Deixar de besteira, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria, se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar, não faz riquinho porque eu sei que tá aqui Já tô ligado qual é a tu, que me falou foi o teu olhar Quando o Luiz apagou a luz Pode ir pra lá, eu te peguei novinha, pode ir pra lá Eu te abracei novinha, e novinha, e novinha Eu te peguei novinha, pode ir pra lá Eu te abracei novinha, pode ir pra lá Eu te peguei novinha, e novinha, e novinha Ei, se você tá na minha, eu também te quero Lá de besteira, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, também te quero Deixar de besteira, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de que eu, porque eu sei que tá aqui Já tô ligado, qual é a sua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Luiz apagou a luz Novinha, pode ficar Eu te beijei, novinha, pode ficar Novinha, novinha, novinha Eu te peguei, novinha, pode ficar Eu te abracei, novinha, pode ficar Eu te agarrei, novinha, e novinha, e novinha Senta, papai Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menino Agora você vai sentar O tapinha na potranca Com o vovô ela balança Ele chama de malandra, ela vai se apaixonar O tapinha na potranca Com o vovô ela balança Ele chama de malandra, ela vai se apaixonar Ah, 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 ah Senta papai Você vai sentar por cima O DJ vai te pegar Tu pediu agora toma, não adianta tu voltar Menino, agora você vai sentar Tô tapinha na potranca, com o bumbu ela balança E os chama de malandra, ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca, com o bumbu ela balança E os chama de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar O seu rosto estilizado Senta papai O senhor da minha corda Vai sentar Oi amor, tudo bem com você? Oi amor, tudo bem com você? Sua espinha e a alma Será que ela tá pra te excitar? Às vezes o amor se desfaçando a ajuda Não é só reflita Tenho vontade mais fundo Mas não tenho certeza, ainda posso Certeza eu tenho que você Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Quer a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Hoje eu sono izato Alvivo Seus calma, a alma, será que ela pode te excitar? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade no fundo, mas não tenho certeza se não posso Certeza eu tenho que posse ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tudo bem Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Mas fica imaginando Não vai adiantar nada, nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria E o sorriso na tua mala Ouvir falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabia nessa mala? E tão bem Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Mas fica imaginando Não vai adiantar nada, nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria E o sorriso na tua mala Falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabia nessa mala? E tão bem Eu não tô bem Será que não cabia nessa mala? E tão bem Eu não tô bem Vamos pra o bar Bebê morar Beijar muito na boca Namorar Vamos pra o bar Tomar todas Brindar nosso romance Nos reconciliar Meu amor Eu te peço, amor Por favor, não vá embora Não me deixe nessa hora Que eu mais preciso de você Descobri Você me ama E eu te amo Não adianta agora Não adianta agora Viver nesse abandono Vamos pra o bar Bebê morar Bebê morar Bebê morar Beijar muito na boca Namorar Vamos pra o bar Tomar todas Brindar nosso romance Nos reconciliar Vamos pra o bar Amor 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 Vamos pra o bar Tomar todas Brindar nosso romance Nos reconciliar Eu te peço, amor Por favor, não vá embora Não me deixe nessa hora Que eu mais preciso de você Descobri Você me ama E eu te amo Não adianta agora Quero viver nesse abandono Vamos pra o bar Bebê morar Beijar muito na boca Namorar Vamos pra o bar Tomar todas Brindar nosso romance Nos reconciliar Vamos pra o bar Bebê morar Bebê morar Bebê morar Bebê morar Beijar muito na boca Namorar Vamos pra o bar Tomar todas Brindar nosso romance Nos reconciliar Meu amor